Éee! Cadê o Maureca? Ô Maureca! Ô meu parça! Oi! Tá ligado lá em cima, velho! Perde todo o ar, mas não é o Maureca? Nossa, agora que eu pegar a 12, velho! Tá roda, Maureca! Estratégia! Caralho, Maureca, campi pra caralho tio! Estratégia, vambora galera, vambora! Galera, me ajudo, me ajudo também, tirando de onde! É o chafá já deu! Boa! Eu sou muito ruim na vida, parça, eu sou muito ruim aqui! Nossa, velho! Então já é sinal que vocês vão perder a guerra. Já é sinal que a gente já tá com falha aqui, entendeu? Como assim com falha? Então não tem desculpa, mano. É verdade, a gente já tá bugado aqui. O que vai ter com sangue aqui, Cassio? Pô, no cinema, ele tá correndo de mim. Oxi, doidão. Sai desse bagulho aí, rapaz. Ei, 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 ei. Tomou minha... Nossa, cara, traz pra trás. Pera aí, que isso aqui? Nossa, boa, Lugão, boa, Lugão. Toma aí. Como assim, rapaz? Toma aí, meu irmão. Caralho, tu meia tão, parça. Vamos junto, vamos junto, segue aí, segue. Oi, 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 oi. Ai! Caralho. Não morre. Caralho, meu irmão. Nossa, mano, caraca, doido. Nossa, senhora. Não ia pegar nenhuma arma, não, hein, galera. Bugadaço, velho. Caralho, o carinha tá bugado, mano. Ô, louco, olha os dois ali, velho. Eu tô tentando pegar aquelas ali, tá ligado? Aquelas ali, que fica ali no negócio ali. Ai, droga. Nossa, eu nem dei o chão no pescoço do RD, doido. Cadê as armas, velho? Você acha que você tentou acertar o pescoço do Lucão? Não, não, não. Ai, morri. Pronto, agora eu caí, viado. Eu te matei em 10, você matou 5 por enquanto. Caralho, caiu um pombo do céu aqui, ó. Caiu em cima do TJ, mano. Você é indicado, eu bota a mata. Cadê, cadê, cadê? Caraca, eu não te vi no lugar. Ai, eu tava errado aqui, mano. Nossa senhora. Eu até agora tô tentando achar as armas, velho. Porra, que sapato do céu, mano. Lucão. Ai, 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 olha isso aqui. Ai, velho. Vai, 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 vai. Filho da mãe. Mano do céu. Ô, pediatra, morre. O moleque gritando ali, mano. Tem uns locais de respawn que é sacanagem, mano. Ô. Vai, 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 vai. Ai, caralho, moleque. Caralho, game play me dois. Bora. Nossa, atrás é o Lucão aí. É, caralho. Eu tava tirando um chapáculo lá, ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Que raiva o Lucão. Time, eu tô com uma gota de vida, mano. Aí, já era. É, só pra ajudar a spawnar. Eu tava rodeando isso aí tudo, procurando. Por que a mira sai? Eu tô procurando arma até agora. Eu tô de pistola. É em cima isso. Eu acho que esse é em cima. Aqui, ó. Dá um cover aí pra ninguém me matar. Ah, velho. Mira em três aí, ó. Mas não mira num ID. Mira em um subliminal. Não, não, não pega. Me ajuda, me ajuda, galera. Me ajuda. Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar. Ai. Matei os dois já. Boa, agora sim. Eu fiquei focado numa oreca lá em cima. Vai, 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 vai. Galera, me ajuda, me ajuda. Me ajuda também, não sei da onde. É o chapáculo. Ajuda uma oreca, galera. Ajuda. Boa. Eu sou muito ruim na vida, parça. Eu sou muito ruim. Nossa, velho. Nossa, porra. Você ficou miadinho, velho. Nossa, atendi. Não, mano. Mano, não só vambora, time. Vambora, time. Aí, achei, porra. Até que enfim. Eu acho que não dá pra pegar essa porra nenhum. Ah, caralho. Cadê a uma oreca? Ô, uma oreca. Ô, meu parça. Oi. Cara, mano, tem ninguém lá em cima, velho. Caralho, nada, mano. Mas tem quase ninguém, dude. Porra, nada. Eles estão em cima, dude. Eles estão em cima, cuidado, galera. Ah, então eles estão despertinho lá em cima. Não, tem problema com o FI aqui. Não é possível isso aí, não, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Que isso? Que ó. Cadê, cadê, cadê? Que isso? Olha a pistola aí. Vai, 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 Lucão, vai, Lucão. Ué, como que eu tô sem bala, caralho? Como que eu tô sem bala? Eita, bota! Sem bala de tudo? Não. Nossa, velho. Da metralhadora que eu peguei. Acho que foi porque você morreu. Se encontrou de precisão de mira, não dá, não, velho. Muito ruim. Deve ser. Só 30 balas, eu acho, também, né, não? Não, eu não gastei, eu não dei um tiro. Caralho, eu ia ter lugar errado. Então foi porque você morreu. Olha, o bagulho não vai. Chapati, representa, velho. Caralho, eu tô de boa, eu tô escutando aqui. Mano, cadê os caras? Eu tô escutando o passo aqui, velho. Estou escutando o passo aqui, hein? Watch Night? Tem alguém aqui em cima no ferro, aqui. Estou escutando o passo. Ah, não, vai ver. Vambora. Mano, só tô aqui. Nossa senhora, que jota. Na moral, mano, na moral. Fala pra mim. Fala comigo. Atrás, atrás, atrás. Lucão, Lucão, Lucão. Tem um subindo ali, tá subindo ali, ó. Fala comigo, mens. Ai, meu Deus do céu. Que isso, rapaz? Rapaz, o RD, velho, ele tem algum problema, velho. Como assim, um problema? Ai, rapaz, o TJ tem algum problema, velho. Na moral, viado, isso aí foi só a vingança. Todo mundo tem problema, só tem problemática aqui. É a gang dos problemáticos. Só os problemáticos, ladrões de cena. Não, só, meu Deus. Ah, o TJ tá com a moral, é que eu te maceio, velho. Você tem problema, TJ, você tem problema sim, velho. Você tá com algum problema aí, mano. Vai, Lucão, vai, Lucão, chapá. Representa, mano, representa, representa. Eu tô tentando, mas tá difícil, cara. Eu só tô de pistolinha, não acho arma, cara. Eu também tô de pistola, pô. Subir é desvantagem, Lucão. Caraca, quem me matou? TG, velho. Pô, não dá, TG. Pô, ao mesmo tempo que o TJ tá longe, ele tá perto, velho. Galera, esse tempo que a gente fica longe deles, é tempo deles arrumar lugar pra camperar, mano. Quando você tá longe, eu tô perto. Vixe. Vamo aí, TJ. Tá no controle também, né? Porque pistola... Chora! Chora. Ah, como que a RD não morreu, viado? Nossa, o problema tá aqui, viado. Como que a RD não morreu, viado? Eu vi você subindo, chapáx. Você viu, velho? Você viu, velho? Eu mirei pra lá, só mirei pra lá, porque o RD tava me atirando. Mano do céu. Caraca, ai, morro, que tá aí de novo, viado. Ah, não, mentira. Mentira, 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 mentira. Sai, sai, o RD tá aqui, sai. Ah, não, velho. Eu tava atirando chapáx há muito tempo, doido. Do nada, do nada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Agora, Tim, por que a bala da pistola não fica no chão, sendo que da SMG fica? Não é? Não sei, velho. Cadê os caras, viado? Raiva da RD. Tim, 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 Tim. Raiva de mim, por quê, mano? É um ordinário, velho. Vocês vão atrair coisa ruim pra minha vida. Esse cara tô falando, tô falando, tô falando que esse cara usa hacks. Olha, olha, toma. Toma, os dois. Boa, boa, gameplay mdocs. Vamos jogar aí, mano. Na moral, na moral, na moral. Aqui, aqui, na frente. Ah. Galera, dá pra gente virar, mano. Dá pra gente virar, guys. Ah, cara, essa é aqui. Tem visão do TJ aqui. Caralho, mano. Na moral, na RD, para com isso aí, velho. Para com o quê, mano? Essas paradas que você tá fazendo aí, velho. Mas o que eu tô fazendo? Não tem graça mais, ó. Olha aí, ó. Dois tirão de dois pra matar o cara. É isso aí que eu não aguento, mano. Dois tirão de dois e esse traje mod, mano. Traje mod, eu tô sem camisa. Todo mundo, todo mundo dá um tiro só. Todo mundo dá um tiro só, mano. R2. Como esse traje mod, eu tô sem camisa. Acabou de aparecer a prova aqui, ó. Um tiro em todo mundo e você, eu dou dois, mano. Então eu vou dar um só numa ureca aqui. Nossa, eu te moro, TJ. Comecei, 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 comecei. Ah, TJ, TJ, na moral. Rapaz, ó, duas rodadas aqui. Duas rodadas aqui. Duas rodadas aqui. Aqui, ó. Subindo aqui de novo aqui, ó. RD subindo de novo aqui, ó. Ah, TJ. Ai, vambora. Ah, ah. Ah, mano. O TJ conseguiu pegar aquele lugar lá em cima de novo, Chapak. Tira ele de lá. Ah, TJ. O Chapak não tava no mapa, esses caras tão paradinho no mapa, eu acho. Mano, eu tô até agora só de pistola, mano. Ai, mano. Porra, o Maureca. Ah, não. RD tá miado, RD tá miado, RD tá miado. Fiz um hack trick aqui de pistola, mano. Fiz um hack trick aqui de pistola. Eita, carai. Eita, ó, sai daqui. Não morre, não? Seu cachorro. Boa, não morre daqui, não cai. Boa, boa. Quanto você tá indo? Você quer levar um três. Três de dois. Mano, sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, seu otário. Sai daqui, seu cachorro. Nossa, mano. Ó o Lucão, cara, lá no fundo. Minha mira tá muito... Ai, eu já nasci aqui tomando bala. Ai, eu ri daí embaixo. Olha isso aqui, Lucão. Olha isso aqui, Lucão. Pegou o TG. Pegou o TG. Ai, olha, isso deixou pra ninguém também, né, meu? Nossa, só, velho. Deixou pra ninguém, né, doido? Mano, você tá encostando, tipo. Deixou pra ninguém, né, meu? Nossa, velho. Deixou pra ninguém, né, viado? Mano, eu te dei rapidinho, ó. Ah, para, velho. Ah, mano. O Walsh tá amostado aí, galera. Pega o Walsh aí, mano. Tá descapaque, velho. Tem muito tiro, mano. Que susto, mano. Olha lá, olha o Chapax, olha o Chapax lá na escada, lá na escadinha. Não é ou não, é ou não, hein? Sai daqui, ó. Ai, tô sem arma na mão. Não, atirei arma na mão, mano. Leveu os três de novo, viado. Que isso, meu brother? Caralho, sacanagem. Galera, não fica muita gente. Não fica muita gente. Que isso, meu brother? Que isso? Não, fica junto, fica junto, fiquem junto. Estamos chegando perto já? Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Bota a cara na ureca. Oi. Ah, vagabundo. Vagabundo. Nossa, mano. Aí, ó. Cadê? 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 Onde tá o outro? Boa, meu ureca! Toma! Olha lá em cima lá, ó. Olha lá em cima lá, ó. Não morre nem a pau essa misera. Ah, que isso, mano. Parece que tem o corpo fechado. Ai, caralho. Quarta de hacks. Vambora, time. Os caras empataram, mano. Ah, velho. Sacanagem. Não dói, meu filho. Calma, galera. Você recupera aí. Pegue um cover aí. Pegue um cover. Espera ele desaparecer. Espera ele desaparecer. Tá complicado, na moral. Todo de campo, safado. Olha, olha. Espera aparecer. Espera aparecer. Tem que ser muito de peito aberto aqui. Espera aparecer. Tem que ser muito camper. Tem que ser muito camper. Eu tô de peito aberto no meio de todo mundo. Olha, cara, cara. Nossa, agora que eu pegar a doze, velho. Estratégia do que é a pouquinho. Fica vendo, ó. Para. Ué, ele não deixou nem dar um tiro, mano. Esse cara é hard, que viado. Olha isso, mano. Vambora, time. Vambora, time. Nossa, eu gosto nesse cadinho aí, Alisson. Nesse cadinho? Eita, eu tô preso. Cadê os caras? Cadê os caras? Caralho, TJ não morre, viado. Ah, mas aí o RD me mata. O RD, ele consegue morrer. Mano, na moral, velho. Na moral, tá chato a gente liderar o mata-mata todo e no final só virar o jogo, pô. Dá cara aí, Alisson. Você é a lei do retorno. Você é a lei do retorno. Eita porra. Tá fazendo isso. Lei do retorno. Ô moreca, pilantra. Sai do corpo, mano. Calma. O moreca é capa, mano. O moreca é capa. O Watson é de metralhadora, velho. Tá foda, mano. Tá foda mesmo. Mano do céu, na moral, lideramos o mata-mata todo e tomamos a virada no final. Aí a gente deixa só pra ficar emocionante, tá ligado? Ah, entendi. Pulei pra onde eu ia aqui, mano. Tá maluco. Ah, entendi. Eu matei 33. Eu matei 33, então me respeita. Izi. Eu... Tchau.